Olha quem tá aqui, num vídeo de sábado de novo, pois é, vídeos aleatórios de sábado Eu tava postando, aí teve gente que percebeu que eu parei de postar e começou a pedir Um monte de gente começou a pedir, que você parou de postar vídeo sábado, não é tão legal, assistiu os vídeos diferentes Quem não é, tá habituado a ver no canal, pois é, então sábado ficaremos com vídeos aleatórios, tá bom? No de hoje uma coisa, aliás outra coisa que muita gente também pediu, que era o que? Vocês lembram disso aqui? Pois é, isso aqui ó, vocês lembram dessa marquinha aqui? Nerd ao Cubo? Pois é, um monte de gente tava perguntando Porque agora você só faz um unboxing no Instagram, eu tava fazendo unboxing no Stories Se você não me segue no Instagram, você me segue no Instagram, tá? Tem muita coisa que eu só posto lá, por exemplo, as comidinhas que eu posto, eu só posto lá, eu não posto aqui no canal Aliás, tem gente agora querendo que eu faça vídeo de culinária, só porque eu postei receita no Stories Aí também não, né? Mas, ó, temos aqui hoje essa caixa pra mostrar aqui do Nerd ao Cubo do Assassin's Creed Origins Então vamos ao unboxing dessa caixa Ó, a caixa é do jeito que você conhece, né? Tá aqui ó, Nerd ao Cubo, escrito aqui Origins Assassin's Creed Vamos abri-la e tem aqui os itens dentro dela, vamos começar aqui Primeiro item, ó, que já tem aqui ó É um bóton do Rick and Morty Tem o nome dos itens aqui na revistinha, cadê a revistinha? Tem uma revistinha aqui que tem o nome dos itens, aqui ó Essa é a revistinha, esse bóton chama Viagem Dimensional Não me pergunte o porquê, tem esse dedo aqui no mesmo, mas é esse o nome dele E tem mais coisa aqui ó, tem aqui a camiseta, eu vou mostrar depois, tá bom? Vou mostrar primeiro os outros itens, tem aqui ó, o primeiro item na verdade que é realmente de Assassin's Creed Que é o símbolo da Irmandade dos Assassinos Que você pode ter com você aonde você for E assim você pode se considerar um membro, né? Da ordem como Altair, o Ezio e todos os outros Então tá aqui ó, Assassin's Creed, a veria oficial que veio na Nerd ao Cubo Tem mais coisa, tem que tá aqui do lado Esse livro aqui já é de uma velha conhecida nossa Que é da Dark Side Books Que você já viu algumas vezes aqui no canal ou no FUQTV também Esse é o livro Cronos, Viajantes do Tempo Vou tirar um pouco o zoom aqui pra ver melhor Deixa eu só esconder que eu tô de bermuda Aqui, pronto Cronos, Viajantes do Tempo Um dos livros da Dark Side Books Tá até com um postiquinho e tudo mais Pode abrir produção? Apesar que o mundo não vai ver agora, vamos abrir aqui Ó, tá fácil de abrir esse aqui ó Abriu aqui, esse aqui vai lá pra estantinha também né Tá aqui de livros ali atrás que você viu Ó, assim dá pra ver melhor o reflexo, fica menor né Ó, tem aqui Cronos As edições da Dark Side Books são sempre bem feitas né A capa é bem durinha ó Não é aquele livro que vai zoar a capa Tá, tem aqui ó Todo o trabalho que eles fazem do livro é de qualidade Você já conhece a qualidade da Dark Side Books Se você acompanha esse canal há algum tempo né Tem aqui ó, o login do Dark Side, a caveirinha Pois bem, esse é um dos itens que veio na caixa O que mais tem aqui? Tem aqui um, isso aqui ó Aparentemente é um busto Vamos ver que busto é esse Tem aqui na revistinha também o nome? Tem Ó, esse é o último Mejai É Mejai que fala o Mejai Tá aqui, também é oficial tá Tem aqui ó, Assassin's Creed Aí tem aqui escrito Nerd ao Cubo né Que é feita pra Nerd ao Cubo mesmo E aqui tem o simbolozinho da Ubisoft tá E aqui o busto Dá pra ver direito? Não sei se dá pra ver direito com essa luz Vamos tentar diminuir um pouco a luz aqui ó Aí agora acho que dá pra ver melhor né Esse busto Ó, ele é todo... é pesado tá? Não é coisa de plástico leve não É pesadinho Aí eu deixo cair e quebra né Mas enfim ó, é bem feitinho Ele é bem detalhado Não sei se dá pra reparar no nível de detalhe que ele tem Mas é bem detalhado E é bem pesado também Tem aqui o peso dele Em gramas Não tem né Mas sei lá Não dá pra mensurar o peso assim Mas você vê que é um negócio pesado Quando você pega você sente que ele é pesado Os outros itens é o que? A própria caixa vira ao contrário Se você dobrar essa caixa ao contrário Ela vira um bonequinho do Assassin's Creed ó Não sei qual deles né Parece um desenho do South Park Mas se você virar ela ao contrário Ela vira o personagem do Assassin's Creed Vamos para a camiseta Vou abrir essa aqui Vem duas Porque vem uma pra mim É uma produção tá Mas isso não é comum na caixa Geralmente na caixa vem uma só E essa aqui ó Tamanho M É a da produção Pequenininha Baby look Tem esse desenho Deixa eu ver se eu entendi esse desenho Você consegue entender esse desenho aqui? É a canção do tempo ó Se você reparar Quem tá aqui no cantinho Você consegue reparar Ó Vou mostrar mais de perto assim Consegue reparar que desenho é esse? Quem conhece conhece Quem não conhece Vai ficar sem saber o que é o desenho Consegue ver o que é? Deixa eu ver se aqui tem algum spoiler aqui Olha se você conhece Esse sujeito com essa toquinha Você sabe que desenho é esse? É o Zelda É o Link E vem duas ó Quer dizer Na minha caixa veio duas Porque uma pra mim E uma pra produção Mas as duas são iguais Então essa é a caixinha Por que uma é uma fronha e outra camiseta? A produção A minha é uma fronha É isso que você quer dizer? Você conseguiu ouvir isso que a produção falou? Ela falou que a minha camiseta é uma fronha E a dela é uma camiseta Só porque meu travesseiro cabe aqui dentro Pra isso Mas eu emagreci muito produção esse ano Vai olhar minhas fotos antigas e minhas fotos top Pra ver o quanto eu emagreci Aí eu tô fazendo exercício, rapaz Tá na academia Tá pensando o que? Mais de um ano na academia Tem que ter resultado Enfim, essa foi a caixinha Assassin's Creed da Nerd ao Cubo E eu acho que tá tudo bem assim, né? Pra vocês que queriam os vídeos de sábado de volta Acho que tá tudo bem assim Fazer vídeos aleatórios Quando tiver algum assunto Pra fazer vídeo aleatório também, né? E como chegou a caixinha da Nerd ao Cubo Eu achei que rendia fazer o vídeo aleatório do sábado com ela Já que muita gente tava pedindo Pra voltar a fazer no YouTube E não só no Stories do Instagram Mas de qualquer forma me siga lá Porque tem coisa que eu só posto lá, tá bom? Espero que você tenha gostado de ver esse unboxing E o que mais? Tem mais coisas aleatórias pra mostrar em vídeos de sábado? Conforme eu vou pensando e estruturando esses vídeos Eu vou fazendo e postando, tá bom? Não sei se todo sábado vai ter Mas sempre que tiver uma coisa aleatória pra mostrar Eu mostro aqui no sábado pra vocês Seja no dia a dia Ou alguma coisa que a gente for fazer diferente Ou alguma coisa que eu tenha pra mostrar pra vocês Alguma coisa que alguém me mandou Que eu achei interessante mostrar Tudo isso nos vídeos de sábado Deixa aqui embaixo se tá ok Eu espero que você tenha gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal Se não é inscrito Me siga nas outras redes sociais Siga também A produção no Instagram Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau